São 7 horas e 39 minutos, de volta com o Acontece Regional para falar sobre o tempo. Vamos ver a meteorologia para esta quarta-feira. Temos imagens aí do alto do Jardim São Gabriel, onde fica sediado aqui o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Você vê que o céu está claro, com quase nenhuma nuvem. Na madrugada, Campinas registrou 9 graus. Nesse instante, a temperatura está na casa dos 13 e a máxima não deve passar dos 25. A meteorologia ao longo do dia prevê sol entre nuvens, mas não há possibilidades de chuva. Olha, a polícia divulgou imagens do momento em que foram presos dois suspeitos de envolvimento com o esquema de falsificação de documentos em Campinas. Durante a abordagem, houve o flagrante da entrega de certidões e dinheiro a um servidor do Fórum Estadual. Nestas imagens gravadas pela polícia, é possível ver um dos servidores do Fórum do município, identificado como Rogério Ferreira Salgado, estacionando carro particular em uma rua bem próxima à cidade judiciária. Minutos depois, chega esta moto, dirigida por Danilo Roberto Martins, funcionário do segundo cartório de notas da cidade, que entrega a Rogério um envelope com certidões que seriam processadas na sede da Justiça Estadual. Assim que os documentos são entregues, a polícia faz a abordagem dos suspeitos. Os modos operandes deles, eles tinham praticamente um protocolo de atuação. Nós conseguimos detectar a forma com que eles atuavam e isso possibilitou que nós abordássemos eles naquela situação, entregando uma certidão de uma forma totalmente inadequada, fora das regras das normas judiciárias. Durante o flagrante feito pelos policiais, junto a cada processo entregue por Danilo a Rogério, havia uma quantia em dinheiro anexada. Mas de acordo com o delegado, nenhum pagamento de taxa pode ser feito diretamente aos servidores da Justiça. O servidor público não pode receber nenhuma vantagem lícita. Isso caracteriza um crime. Durante os depoimentos, as oito pessoas presas relataram qual era a participação de cada uma delas no esquema. Diante das informações colhidas, a polícia chegou à conclusão de que houve fraude e que por dia eram emitidas no fórum pelos servidores cerca de 60 certidões de forma ilícita. A forma como o dinheiro arrecadado era distribuído ainda está sendo analisada. Mas o que se sabe até agora é que um terço era destinado aos intermediários, que seriam os funcionários dos cartórios e o despachante. E dois terços aos servidores do fórum. Para conseguir avançar nos trabalhos, será preciso que a polícia tenha acesso ao banco de dados do sistema do Poder Judiciário. As prisões dos envolvidos vencem na próxima sexta-feira. E é a Justiça que vai decidir se elas continuam ou não presas. E agora vamos fazer um passeio pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Quem tem o destaque é a Idaiana Rosa. Bom dia, Idaiana. Olá, Sena. Oi, você que está em casa assistindo o Acontece Regional. Bom, gente. Como sempre, o Metro de hoje traz notícias interessantes, assuntos que mexem com o dia a dia da população de Campinas. Hoje nós vamos falar de uma situação que está preocupando os donos de bares e lanchonetes que ficam perto da rodoviária. Eles reclamam da concorrência desleal causada por ambulantes que vendem produtos ali de forma irregular. São pessoas que aproveitam uma brecha da fiscalização e comercializam vários artigos, fazendo com que tenha queda no movimento dos comerciantes formais. Além disso, nós vamos trazer notícias da Copa, cultura. Bom, por hoje é só. Sena, até a próxima. Ok, obrigado, Idaiana. Olha, temos também o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170 com o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena. Bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje nós vamos falar do aumento da Zona Azul. Você que costuma circular pela região central da cidade e também no bairro Guanabara, saiba que vai ter aumento da tarifa. Antes, se pagava R$ 3,00 e agora com esse aumento de 6,6%, vai custar R$ 3,20. O último aumento aconteceu em 27 de maio. Pois é. Então, saiba que é preciso pagar essa tarifa sim, porque senão você fica sujeito a levar multa leve, que são três pontos na carteira, e pagar aí uma multa de R$ 53,20, além do que seu carro pode ser guinchado. Nós vamos falar sobre esse assunto e, claro, trazer os principais destaques do dia aqui na Rádio Bandeirantes AM 1170. Esperamos você, Sena. Ok, Gustavo. E agora um pouco de humor e reverência aqui no Acontece Regional. Temos a Educadora FM, o pessoal da Hora do Leite no Ar. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena. Hora do Leite no Ar aqui com todos os personagens. Tem o Marcelo rezando, tem aqui o Celton Melo dando dicas de cinema, tem ainda o seu Jorge fazendo músicas para a galera e contando a história, a origem, né, das cidades aqui de Campinas e região. Além de tudo isso, você ainda vai ficar sabendo o quê? Vai ficar sabendo tudo sobre a Copa, vai ficar sabendo tudo sobre um monte de coisa, mas vai ficar sabendo sobre uma coisa muito interessante. Sabia que problemas na gengiva podem causar a impotência? Ô, louco. Para, Paridade. Vamos prestar atenção, hein, Sena. E o Bess? Vamos falar do Bess? Vamos falar da Copa? O Bess, que golaço, né, Neto? Verdade, Datena. O Bess é um monstro, o Neymar é um monstro, o Godzilla é um monstro, Sena. Mas parabéns pela narração de ontem, Datena. Para, Paridade, Bess, gol! Vai daí, Fabinho! Tudo isso e muito mais, a gente vai falar aqui na Hora do Leite, aqui nos 917 da Educadora. É isso aí, Sena. Bom dia. Ok, bom dia. Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Campinas, que investiga a instalação de antenas de telefonia móvel na cidade, apresentou nesta terça-feira o relatório final dos trabalhos. O próximo passo é formular um projeto de lei para regulamentar os equipamentos. Foram mais de sete meses de trabalhos e 40 horas de depoimento para concluir o relatório. No texto, os membros da comissão apresentam todos os problemas identificados com a instalação das cerca de 600 antenas em Campinas. Os prejuízos vão desde os riscos à saúde dos moradores, desvalorização de imóveis, danos ambientais e falta de arrecadação para a Prefeitura. Nós vimos que essa forma indiscriminada de colocação de antenas, ela gera uma anomalia na urbanização da cidade. Você vê, a gente caminha na cidade, você vê torres para todo lado, agora antenas no topo de edifícios. É uma coisa que é muito feia, esteticamente é muito ruim. E nós temos exemplos como Porto Alegre, Piracicaba, onde nós temos legislações que evitam tudo isso. O documento será encaminhado agora para vários órgãos, como a Anatel e o Ministério Público. A comissão pretende também apresentar um projeto de lei em agosto para regulamentar a instalação das antenas no município. A previsão é que até 2016 o número de antenas dobre, por causa da implantação do sistema 4G. Uma lei possibilitaria essa expansão de forma ordenada. Ninguém é contra o avanço da tecnologia, a implantação efetiva da tecnologia 4G. Mas tem como se colocar antenas trazendo conforto para a população e trazendo segurança também para a população e garantindo um serviço de qualidade para os usuários de telefone celular. Bom, a crise hídrica tem preocupado políticos e autoridades públicas. Em Campinas, um estudo para a recuperação da mata ciliar está em discussão. Quem comenta é Rose Guglio Minetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Senna. Se por um lado o risco iminente de falta d'água e de racionamento da água em Campinas e no estado de São Paulo tem provocado os políticos que não querem sofrer o desgaste político de ter falta d'água nas casas dos campineiros e dos paulistas, por outro lado, essa iminente falta d'água pode ter gerado um fator positivo. O que eu estou querendo dizer? O prefeito Jonas Donizete publicou uma ordem autorizando a Secretaria do Verde de Campinas a contratar uma empresa por 800 mil para que ela faça um estudo para recuperar as nascentes e as matas ciliares que estão principalmente localizadas nas áreas de preservação permanente ou ambiental de Campinas. Só para você ter uma ideia, Walter Senna, das 2.400 nascentes que nós temos em Campinas, 83% delas ou têm algum grau de degradação ou estão totalmente degradadas. E o prefeito, então, preocupado com essa situação, outro dado, dos 8 mil hectares de mata ciliar, a maior parte deles, a maior parte também está degradada. E agora o prefeito, então, quer recuperar. Pelo novo Código Florestal, quem deve recuperar essas áreas, a obrigatoriedade, são dos proprietários ou é do proprietário destas áreas. E essas nascentes de Campinas e as matas ciliares, elas estão localizadas, como eu falei, em área de preservação ambiental, mas parte delas também estão em áreas privadas. E o prefeito, sabendo que o proprietário tem que recuperar, mas às vezes também não tem condições de fazer isso, ele criou o Banco do Verde. Ou seja, o agricultor que se cadastrar nesse Banco do Verde, ele poderá ser escolhido por empresas privadas que acabam pegando obras da Prefeitura de Campinas e aí elas têm aquelas contrapartidas ambientais de reflorestar determinadas áreas e aí esse agricultor, então, pode oferecer a área dele para que seja reflorestada e aí esse impacto financeiro que é caro para poder reflorestar, então, estaria diminuído já com a ajuda do poder público. Outra medida que o prefeito está prevendo fazer é enviar para a Câmara um projeto de lei em que ele vai pagar 400 reais por hectare para os agricultores que recuperarem as áreas. Ou seja, já sabendo que há um problema em todas as margens, nas nascentes e nas matas ciliares ao longo do rio Atibaia, o prefeito, então, quer criar uma política ambiental para poder recuperar ou revitalizar essas áreas. Eu conversei com o secretário do Verde, o Rogério Menezes, ele disse, olha, nós vamos tentar. Se vamos conseguir recuperar e revitalizar todo esse leito do rio, nós não sabemos, mas pelo menos é uma boa medida. Ou seja, a falta d'água provocou uma medida positiva que é fazer com que os políticos mexam o corpinho para poder, enfim, fazer alguma coisa que vale a pena. Paulo Terceira, a gente volta amanhã. Obrigado, Rose. Você vai ver daqui a pouco as novidades do mundo tecnológico e o impasse sobre o uso de uma área em Campinas para treinar alunos de autoescolas. A gente volta já.